Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a tortura, e assim é o caminho Você foi a criatura, que me fez tão triste assim Doom shot, mubba Foda-se, 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 foda-se É só em nu, só em nu, eu faço tanta grana por isso, você se confunde Porque esse lêu que tá querendo, comigo que eu estava na sua cara Você vai vida, foda-se, 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 foda-seZimpo Gente que dá um alea que isso entenda, é que o burro é muito foda, e esse cara não vale até não Manos estão andando com R Kwok olhaättíaco, seu pé cê vai embora, arrancando, arrancando o chute e esse ano inteiro Acerto, nunca é o que, não é o que, você pode sair daqui, não tá perdido, não tá perdido Ah, você mata a churrasa, meta a vida nunca balança E você também passou, entre as flores, você é a mais velha Minha boca amarela, quem te escolheu, perdeu a cor Don't shout Bota a foto que esse mano tá querendo comigo, que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com tudo Parolelia, só em luz, só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Bota a foto que esse mano tá querendo comigo, que eu destravo na sua cara Você vai ficar fudendo, eu tô com tudo Parolelia, só em luz, só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde